Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, hoje e sempre. Amém. Vamos orar por você que quer uma revolução na sua vida sentimental. Agora você ore comigo. Você crê em Deus, você tem fé em Deus. Quem tem fé em Deus, chega aonde quer. Amém? Então vamos orar comigo? Eu vou orar e você vai orar. Eu vou falar e você vai falar. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida sentimental desta pessoa. Abençoa, Senhor, ilumina Jesus essa vida sentimental. Abençoa o marido, abençoa a mulher, abençoa os filhos. Deus, diga comigo. Eu vim para este mundo para ser feliz, para amar e para ser amado. Eu libero o meu coração para amar e libero a minha vida para ser amada. Quebro agora toda e qualquer força do inimigo, diabólica, maldição, que queira, ou que tente, ou que está tentando destruir a minha vida sentimental. Eu vou e sou feliz no amor. Diga assim, eu vou ser feliz no amor. É vontade de Deus que eu seja feliz no amor. Eu mudo o meu pensamento, a minha ideologia acerca do amor. Existe o amor. Eu creio no amor. Eu creio na bênção de Deus. Eu creio que eu posso ser feliz. Eu vou ser feliz. Deus, a minha vida sentimental vai ser desenrolada. Eu vou ser feliz no amor. Deus veio a este mundo, em Cristo Jesus, para que eu tenha vida e vida com abundância. Digo assim, eu abro a minha vida para a abundância de Deus. Abundância é coisa boa. Eu mereço abundância, porque Cristo me fez merecedor. Cristo me fez merecedor. Diga novamente, Cristo me fez merecedor. Cristo me fez merecedor. Eu sou merecedor das bênçãos do Pai. Porque Cristo me fez. Não é de mim mesmo. Diga assim, não é de mim mesmo. Mas Jesus, na cruz do Calvário, liberou a minha vida para ser feliz. Eu não aceito derrota. Eu não aceito fracasso. Eu ordeno a minha vida que se organize. Eu ordeno o meu coração que se organize. Eu não aceito nenhum investido do diabo contra a minha vida sentimental. A minha vida sentimental é uma bênção. A minha vida sentimental é uma bênção. Vai profetizando. A minha vida sentimental é uma bênção. Deus irá organizar a minha vida sentimental. E agora, por você que ainda não é casada ou casado, eu quero orar com você. Está certo? E se você for casado ou casada, você vai falar que o seu marido é uma bênção. Mas se você não for casado, agora é uma oração. Você vai orar comigo. Diga assim, eu vou me casar. Eu vou me casar e vou me casar abençoado por Deus. Casamento é plano e propósito de Deus. Diga comigo, casamento é plano e propósito de Deus. Não é uma maldição, praga de pai, praga de mãe, praga de quem seja, vai impedir de eu ser feliz. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Diga novamente, eu vou conseguir em nome de Jesus. Porque quem tem fé, chega aonde quer. As portas vão se abrir. Eu vou ser amada. Eu vou ser amado. Eu vou amar. Eu vou fazer feliz. Eu sou capaz de fazer alguém feliz. Diga comigo. Eu sou capaz de fazer alguém feliz. Contra qualquer boca maldita de alguém, eu sou capaz. Deus me capacita pra eu fazer alguém feliz. Eu vou ser dona. Eu vou ser dono do meu lar. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu vou amar e ser amado. Eu vou ser respeitada. Eu vou ser respeitado. E vou respeitar. Esta é a vontade de Deus. Cumpra-se a vontade de Deus na minha vida. Seja feita a vontade do Senhor nos céus e na terra. Eu vou conseguir. As maldições vão cair por terra. Deus vai me dar inteligência. Toda a natureza extinto que tenta me atrapalhar vai cair por terra. Em mim vai se manifestar a natureza de Deus. A natureza das realizações. Eu não vou ouvir só os outros falar de bênção. Eu sou uma bênção. Eu vou ser uma bênção. Eu vou ter a minha bênção. O meu lar é uma bênção. A minha família é uma bênção. Eu já profetizo. A minha família é uma bênção. O meu lar é uma bênção. A minha esposa. Meu esposo é uma bênção. Eu vou conseguir. Eu vou fazer ela feliz. Ele vai conseguir me fazer feliz. Vai dar tudo certo. Se ela não vai se levantar, ela vai cair na minha frente. O vento vai soprar ao meu favor. Eu tenho o direito de ser feliz nessa terra. Eu fui colocado nesta terra para ser feliz. Diga amém. Amém. E amém. Agora eu vou fazer uma oração por você. Meu Deus. Estou aqui na tua igreja. Na tua casa. E o Senhor sabe que sem a tua força a gente não chega em lugar nenhum. Meu Deus. Ajuda esta pessoa, Senhor. Ajuda, Senhor, esta pessoa. Porque o Senhor sabe que ela precisa da tua ajuda. Ela precisa, Senhor, da tua força. E sem a tua força a gente não chega em lugar nenhum. Abençoa esta vida. Eu quero ver os testemunhos. Eu repreendo os demônios que tentam destruir a vida desta pessoa. Que tentam impedir. Torna ela solitária, frustrada, sozinha. Raquítica. Que a vida não consegue produzir. Eu repreendo em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. E há Deus em Israel. E esta pessoa vai saber que existe Deus em Israel. Esta pessoa vai saber que existe o Senhor em Israel. E que Deus faz milagres. E que o Senhor não é só Deus de palavras. De filosofias. Mas Deus de poder. De ação. De unção. E com a minha unção. Em teu nome. Eu quebro na vida desta pessoa. Qualquer maldição. Qualquer ação do demônio. Para tornar esta pessoa sozinha. Infeliz. Porque ninguém é feliz sozinho. Eu profetizo um bom casamento. Eu profetizo um bom esposo. Uma boa esposa. Eu profetizo uma organização na vida desta pessoa. Ela vai ser feliz na cama. Vai ser feliz na sala. Ela vai ser feliz na vida dela. Ela não vai ver os outros felizes. Ela vai ser feliz também. Porque chega disso de você ficar vendo o outro feliz. O outro crescendo. O outro subindo. E você parado. Você vai ser feliz. Existe um Deus em Israel. E não há trevas que possam com o poder da luz. Eu digo isso em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. E do Espírito Santo.